Este programa contém-se nas fortes e desaconselháveis para pessoas sensíveis. Recomendamos descrição ao assisti-las. E aí, galera, aqui é o... Editor? De novo? Oxe, o que aconteceu com a minha voz? Enfim, tô aqui no começo do vídeo pra avisar que o Rolandinho gravou esse vídeo na resolução mais batata possível. Sabe a TechPix? Então, multiplica por 6. É, então a resolução não tá lá aquelas coisas. Então, é só isso mesmo, eu espero que vocês gostem e... Deixa o like. O cara, o cara nem me chamou, nem aceitou o meu pedido. Foda-se, foda-se. Galera aí do vídeo, eu tô aqui com três pessoas... A questão aqui é a seguinte, eu tô com três pessoas que não sabem jogar CS direito ainda. Mondo Anão, Gordão Maçante. É, Morte aos Comunistas, Gordão, absurdo. Olá. E temos o Estagiário também, que é pior do que antes. Tô com o Locket aqui também. Mas ninguém liga pra ele, KKJ. E aí, aqui a ideia é subir essa Smurf minha aqui, que eu tô usando Smurf pra jogar com eles, né? Esse vai ser o do Prata ao Meu Pau. Nossa, olha o que, nego, passando bala em mim. Ah, não tem inimigos? Inimigo não se mexe? Vou jogar. Vamos lá, vai ver. Nossa, que isso? Você tá fazendo fila de noob. Nossa, Gordão. Pelo amor de Deus, você esperou um surto. Mano, não tem inimigos. Matei tudo. Eu vou ter que passar a Alok na cama. Morrei. Se eu pegar a Alok, ele não vai ficar um vivo. Nem você, não sei. Alok. Meu Deus, eu vou gritar. Eu tô zero por cinco segundos. Eu tô de doze. Os gordos tão eriçados. Eu tô morrendo pra todo mundo. Ai, matei. Eu vou te matar. Ai, matei mais um. Eu vou te matar. Eu passo o meu mouse na mesa e ele atira. Eu vou... Não. Não tem a mínima condição. Peraí, eu vou gravar isso aqui. Vai ser ferido doente. O NXPT. Você não sabia que teria pensado, né? Não. Eu dou logo. Como faz? Como faz pra acessar essa versão? Só tem uma internet... Só tem uma internet mera. 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 Só tem uma mera. Só tem uma mera. Nossa, que cara maluco. Nossa, o caminhão que passou aqui na rua tremendo tudo. É, eu ouvi também. O Rola teleportou pra trás? O Guru tá usando o Rask agora. Coisa absurda. Não consegue nem falar. É muito Rask. Tá vendo um oco no seu rabo, o Rola? O outro negócio sexual ali. A foto do garoto ali no negócio absurdo. É um bucetola absurdo, né? Parece um pêssego, ó. Pêssego, vai ser bunda e cavalo. Vai ser um pêsseiro do negócio. Bucetola absurdo. O Guru, que você tá usando o áudio? Desiste? Como desiste? Você tá compreendendo. Desiste. Top freg aqui. Top freg mundial do CS. Eu quero vir me dizer pra desistir. O único ranking que ganhou foi o gordo mais gordo do Santo Amaro. Esse eu perdi pra você. Um assunto qual? Eu peguei 38 vezes. Ah! Passaram a faca em mim. Não, não, não. Não, não, não. Agora eu tenho que ver de novo. Olha o que a Mega Evona que me passou. Ah! Ah! Eu vou cá, eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando. Ah, eu tô jogando. Ah, eu tô jogando. Errou! Nossa, mas foi por muito pouco. E aí? Safaquinha? Safaquinha! Puta! Meu Deus, tcham três inimigos aqui. Do inimigo. Porque isso é amigo eu, gordo, trouxa. É meu amigo. Companheiro de guerra. Tô novo aqui. Voltei, mundo novo. Toma, trouxa! Morre! Alupa Oficial. Alupa Oficial! Toma o Luiscope. Toma o Luiscope, vou finalizar! Toma o Luiscope! É de shot aí. Olha o que é a lupa. Olha o que é a lupa. Olha o que é a lupa oficial, não tem discussão. Olha o que é o André Baró. Toma no meio do peito. Olha o que é morte a longa distância. O Gordo tá muito animado. O Delon tá descendo, como tá a verdade. O Delon tá no melhor de vez de uma forma. Nossa, stage! Ih, Mondônia, nem... Não, não é possível. Eu dei na cabeça do cara. Ainda morri por um imensidão. Pra mim? Pra mim! Eu tô do outro lado do mapa. Errou! Gordo! Saca, pariu! Não é possível. Verdure tanto tempo. Me diverti muito. Eu tô do outro lado do mapa. Esse cara tava de UOL, velho. Olha o tamanho da f... BUS! Esse cara que ganhou. Fez louquinhos. Absurdo. Cara, ninguém tá de UOL. Você que é muito ruim. Ah, vai tomar no seu cu. Meu Deus. Meu áudio do boy. Você que é muito ruim. Tem pistola. Não me mata, eu ia pegar galinha. Não conheço galinha. Só vi uma galinha que passou ali. Eu não sei como ele tá andando. Olha o chato agora. Essa galinha tinha 12. Eu tô te perseguindo há 12 anos, Stage. Nossa, eu tô perseguindo o Stage há tanto tempo. Matar ele. Eu não entendi o que você falou. Que língua é essa? Doze analas. Doze analas. Aí a gente conversa. Ah! O cara tá insano. Olha o que revólver é esse! Morri. Nossa. Você revola o R8. Nossa, tira isso. É o pior revólver do jogo. Muito bom. Muito bom. Você pega ele e joga direto na lata do lixo. Fica bom, de qual maneira? Junto com o seu carro. Você acha que o carro vai querer? Você acha que o carro vai querer ficar perto do carro? Exato. Você acha que o lixo vai querer algum doido? Pelo menos o R8 em peso de lata vale mais. Só na faca. Só na faca com os noob. Toma na bancada! Toma na bancada! Toma na bancada! Toma na bancada! Olha o que é teste. Gol bom, muito bom. Nossa, como eu te odeio, gente! Que engraçado! Puta puta! O estagero ficou atirando em mim uns 12 anos. Aí... Aí... Eu fiquei sambandinho enquanto eu carregava. Foi muito bom. Dei um tiro só. Uma pistola horrorosa. Ficou bom mesmo. Aaaaaaah! Foi quase! Gostei desse prédio aqui. O prédio é novo. Bem construído o prédio. Tem já ali é bonito. Chuveiro funcionando. Tô muito feliz que a gente tá na Rússia. First of all é Rússia. Tinha muita vodka pra todo lado. Vódega pra todo lado. Vódega! Passei mais um. Vamos que agora eu quero ficar top frag! Na última eu fiquei. Na última eu conheci a casa. Agora eu já conheço. Top Belcri. Top Belcri. Logo Gordi! Nível 2! Absurdo! Chegou? Nossa! Agora vai ter... Preciso comprar uma espuma pra esse fone. Escolhe o dia, André. Dia do quê? Pra eu foder o seu brioco! Fazer um moco no seu rabo! Essa é uma putaria de leve! Ai meu Deus! Muito bom!